Olá meu amigo, seja muito bem-vindo a nossa primeira aula do curso Desmonte de Rocha com Explosivos Noções do Plano de Fogo. Meu nome é Carlos Rennick, sou técnico em mineração, gestor ambiental, nascido para mineração em 1954 e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. Nós vamos estar vendo em nosso canal, não só esse curso de Desmonte de Rocha, mas muitos outros. Inclusive já está em andamento o curso de Redução de Custos na Labra. E futuramente teremos outros cursos, todos eles ligados à mineração, nesse nosso canal. Então vamos ao nosso curso. Sejam muito bem-vindos à aula 1. Desmonte de Rochas com Explosivos, noções do Plano de Fogo. Então nessa primeira aula nós vamos ver uma coisa muito comum em todos os cursos, que é você conhecer o histórico dos explosivos. Então nós vamos iniciar aí há cerca de 668 anos antes de Cristo, com um material chamado fogo grego, cuja composição era a mistura de nafta, mascalviva, mais enxofre. Mais adiante, por volta de 1250, os árabes passaram a usar nitrato de potássio misturado com fogo grego para causar combustão violenta. Entre 1214 e 1292, teve-se a primeira referência escrita sobre a preparação da pólvora negra. O desenvolvimento da pólvora negra foi maior devido à invenção do canhão, por Bertolt Schwartz. Continuando, nós temos aí a pólvora negra. No início do século XVII, ela foi introduzida na indústria da mineração na Europa. Era um método antigo, lento e de custo muito elevado. A pólvora negra foi o primeiro passo para o desenvolvimento de vários explosivos. As gelatinas. A primeira delas foi a nitrocelulose, desenvolvida em 1838 por Peluz. A nitroglicerina foi descoberta em 1846 por Sobreiro. E em 1863, Alfred Nobel produz a nitroglicerina industrialmente. E em 1867, ele dessensibiliza a nitroglicerina. Em 1875, Nobel produz o blasting, ou seja, a mistura de nitroglicerina com nitrocelulose. Vamos falar agora sobre o anfo ou nitrocarbonitrato. Vocês veem que foram praticamente mais 100 anos aí para mais uma evolução no explosivo. Então, em 1956, a mistura de nitrato e amônia e óleo foi introduzida no mercado americano, bem como os nitrocarbonitratos, que obtiveram grande sucesso. E nos anos de 1960, foi a vez do desenvolvimento de explosivos à base de água, que são as lamas, slurry ou water gel, ou como nós as conhecemos hoje, as famosas emulsões. A emulsão, ela foi desenvolvida a partir da década de 70 e inicialmente foi utilizada por processo de bombeamento diretamente no furo. Em seguida, ela passou a ser encartuchada. Nos anos 80, houve um desenvolvimento crescente da mistura emulsão e anfo. Então, resumindo, esta aula é apenas para situá-la no contexto da evolução do explosivo ao longo dos tempos. O que ocorre? De 1980 para cá, a evolução foi muito grande. E a cada dia que passa, nós temos mais e mais e mais novidades. Principalmente, no tocante a acessórios e no tocante a técnicas de aplicação de explosivos. Então, esta aula nós encerramos aqui, o histórico de explosivos. E na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre explosivos. A você, meu muito obrigado. Te espero na próxima aula. Vem comigo. Vem comigo.